Olá, por favor, se inscreva no nosso canal, é muito importante para o canal, para a gente, para a gente continuar aqui te informando de maneira clara, simples e transparente. Olha só, divórcio consensual, acordo sobre partilha de bens. Olha o caso aqui, o que aconteceu? O casal se divorciou, fizeram um acordo lá, o juiz homologou a sentença de acordo, a sentença homologatória de acordo, dizendo o seguinte, que eles iam pegar os bens, iam vender e dividir o valor entre eles. Só que o que aconteceu? Não conseguiram vender os imóveis. E aí entraram no processo de novo, pedindo para que fosse alterado esse acordo, dizendo o seguinte, que metade de um imóvel, metade de uns bens iam ficar para um e outro imóvel ia ficar para outro. E aí o juiz lá embaixo falou, não, não, já transitou em julgada, não me meto mais nisso. Isso veio subido e chegou o STJ. O STJ falou o seguinte, olha só, claro que é possível, tá? É possível sim alterar essa transação de acordo. Colocou o seguinte, olha só, diante da dificuldade de realizar a venda dos imóveis, é possível que faça um novo acordo, onde o cônjuge ficaria com o direito de dar posse sobre um determinado imóvel e o outro com os demais. A pretensão, todavia, foi indeferida. E isso, não cabe, tá? Não se afigura correto em definir um pedido de homologação de acordo que veste sobre o novo modelo de partilha de bens. É possível concluir que podem as partes, livremente, com base no princípio da autonomia e da vontade, renunciar ou transigir sobre um direito ou um crédito reconhecido judicialmente em favor de uma delas, mesmo após o trânsito em julgado da decisão, que os reconheceu ou os fixou. Olha aqui a relativização da coisa julgada. Houve coisa julgada ali, olha aqui que interessante. Isso aqui relativizou a coisa julgada. Ah, a coisa julgada é imutável. Mentira, olha aqui, relativizou. Em prol do quê? Uma, excluindo a formalidade, buscando a praticidade, a real, que atinja realmente aqueles objetivos que o direito quer tutelar. E nesse caso, é o que eles fizeram acordo, infelizmente não conseguiram vender, e resolveram fazer dessa maneira. Um vai ficar com o imóvel, outro vai ficar com o outro, e o juiz não quis, porque já tinha transitado em julgado. O STJ foi lá e mudou. Muito bacana isso daqui, relativiza um pouco essa questão da coisa julgada, para a gente sair desse quadrado, muito bacana. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe com seus amigos, e continue aqui conosco. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau!